Todo céu, tá na terra, oi, tá brotando o fulor Tá caindo o fulor, oi, tá caindo o fulor Tá caindo o fulor, oi, tá caindo o fulor Todo céu, tá na terra, oi, tá caindo o fulor Todo céu, tá na terra, oi, tá caindo o fulor Tá brotando o fulor, oi, tá brotando o fulor Oito abrôs! Oito abrôs! Todo céu, canadê! Oito abrôs! Mais essa lata do sol! Todo céu, canadê! Oito abrôs! Pega aqui, Mel! Pega aqui, Mel!